Eu quero aqui dar continuidade da minha palavra e dizer que também nós vimos agora no mês de julho muitas manifestações que envolveu jovens, adolescentes jovens, adultos, idosos na verdade falando sobre a questão, vários itens, principalmente a questão da educação por exemplo e da saúde principalmente. E parece brincadeira, a ideia da Dilma de aumentar o atendimento médico na rede de saúde, não é verdade? A ideia de trazer mais médicos de fora para o Brasil e também dar aos jovens que estão cursando, fazendo curso de medicina para trabalhar na rede do SUS que é uma ideia que ela teve e essa ideia está prosperando e tomara que prospere realmente existe uma manifestação, você entende? Da classe médica, eu particularmente acho isso muito legal porque vocês sabem que, você sabe que hoje, se você não tomar essas medidas que a Dilma anunciou a sua ação da saúde não vai melhorar muito não. Porque é o seguinte, você sabe que hoje o custo de medicina é muito caro. Se não fosse alguns projetos, alguns programas do governo federal dando acesso às classes de famílias médias e pobres, ter acesso às universidades e faculdades de medicina nós não teríamos pobre se formando médico. Até porque hoje o valor da mensalidade de um curso de medicina é 8, 9, 10, 12 mil reais. E como é que um pobre, como é que um jovem de uma família pobre pode fazer curso de medicina? Fala a verdade. Então, acaba se monopolizando a saúde na mão da classe média média alta. Então, qual é o caminho? É rever essa questão dos valores que são pagos nas universidades, que são caríssimas, ou realmente trazer médico de fora e dar a esses alunos a oportunidade de fazer seus estágios nas redes municipais de saúde onde tem realmente o convênio com o SUS. E aí, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Parece brincadeira, mas é verdade. Em 2009 também, em 2009, nessa Casa de Leis, esse vereador fez um projeto de lei dispondo sobre custeio de bolsa para alunos do nível superior do curso de medicina residente de Jacareí. E, na verdade, esse projeto também, ele não foi aprovado pelo governo municipal, mas a Câmara derrubou o veto e sancionou. Então, é lei. É a lei número, só para vocês terem ideia, lei número 5.401 de 2010. Então, isso que a Dilma está pensando agora, eu já pensava há quatro anos atrás e fiz um projeto de lei e hoje é lei. Então, é só o governo municipal querer colocar isso em prática, que ele coloca. Porque é lei municipal. E está, e está, né, amparada, né, e até apoiada pelo governo federal, que é a nossa presidência Dilma. Então, é uma coisa para se pensar. Eu quero mais que vocês coloquem no ar aquela, por favor, aquela homenagem ao nosso querido José Cupido. Gente, essa homenagem ao nosso querido José Cupido. que o Senhor Todo-Poderoso, que nos destes a vida, o nosso artista, o nosso artista regional, estadual e nacional, que pareceu o domingo retrasado e madrugado. Então, ao nosso querido José, que eu miro, cupido, a fim de que eu possa superiorizar meus sentimentos, através do sol, pedindo a ele que descanse em paz. Não é verdade, né, mas o Espírito continua entre nós, porque ele, na terra, ele cumpriu uma missão maravilhosa, que foi nos fazer feliz com o seu dom de tocar sanfona, de tocar violão e outros instrumentos. como as estrelas, e suave como o veludo. Permitir, Senhor, sempre que eu tocar, todo ser sinta-se bem, e prescinta a vossa presença. Amém. Aí estão as fotos, relembrando, né, o nosso querido José Cupido, as canções que ele tocava, foi esse dom maravilhoso que Deus deu a ele, uma pessoa cega, que deu sanfona com essa magnitude que ele tocava. Aí está aí, a família, a esposa, Aí a noite é da seresta, já que o filho está ele tocando. Pra voltar aos tempos de criança, Seu povo da noite é seresta. O Agnaldo, o autista, está junto com ele aí, ó. Você entendeu? Se não sai da gente esta lembrança, Aos domingos pisos da matriz Essa é a homenagem que a gente faz para ir embora. A TV Câmara de Taubaté mandou para mim agora, esses dias, vários DVDs. Quero agradecer aqui ao Valdomiro Pereira Ranjão, da TV Câmara de Taubaté, que mandou para nós alguns DVDs. Só vai passar, vai terminar só agora, vai terminar o meu presidente, só a última homenagem que está sendo feita. Por favor. Um carta de homenagem, um mais querido, né, artista de Jacareí. Já está indo já. Avança um pouquinho, faz-me um favor. Só avança. Onde andará Mariazinha Nobre vereador, eu peço gentileza realmente que o senhor cumpra o horário regimental. O senhor tem que ser igual para todos os vereadores. Não, eu não estou extrapolando. Só que, companheiro, você me desculpa, mas a nobre vereadora aí, a minha secretária, falou quase três minutos de aula. Ela encerrou o vídeo, ela encerrou o vídeo no meio para cumprir o horário. Direita de todos, com todo respeito, tá bom, meu filho? Tchau, tchau.